O cardeal brasileiro Dom João Brás de Avis foi recebido pelo Papa Francisco hoje. Durante o encontro, o Santo Padre falou aos consagrados. Afirmou que a Igreja necessita de todos os que vivem na clausura e rezam em silêncio. Pediu atenção especial para as irmãs contemplativas. Elas são consideradas um farol que indica a rota a seguir e a fecundidade apostólica de sua oração gera graça e misericórdia, explicou o Papa. Em relação ao surgimento de novas formas de vida consagrada, o Santo Padre disse para os pastores não terem medo. São fruto da diversidade do Espírito Santo.